Hey people, how are you doing? Dê uma olhada nessas expressões. Combinado. Se Deus quiser. Com que frequência você usa essas expressões? Você sabia que você pode melhorar sua fluência ao usar expressões em sua interação? As expressões são parte da nossa fala e são tão espontâneas que às vezes nem percebemos o quanto elas fazem parte do que dizemos. Que bom que você decidiu melhorar seu inglês. Estou junto com você nessa jornada. You can count on me. E, para melhorar sua fala, é muito importante que você saiba dizer em inglês as expressões muito usadas em português e também aprender a usar as expressões tão comuns em inglês. I'm a teacher Tatiana Sanz e em nossa aula hoje vamos aprender frases que não podemos traduzir, não conseguimos traduzir. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, já deixa seu like e não veja apenas essa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para as demais aulas também. Solucionamos aqui top 5 para a nossa aula de hoje. Lembre-se que para a memorização de expressões e palavras novas é importante que você faça exemplos pessoais e use as expressões o máximo que puder. Então, number 5, 5, it's a good number to begin with. Number 1, sabe? Já reparou que o uso do verbo sabe em nossas interações tem o objetivo de despertar empatia no outro? Então, você está contando algo e você usa o sabe para ver se o outro está te acompanhando. Esse assunto é desafiador, sabe? Como dizer isso em inglês? Use you know? Comece a observar os diálogos em inglês e verifique como you know é usado. Especialmente se a pessoa estiver explicando alguma coisa ou contando um ocorrido. Hour number 2, se Deus quiser. Não tem como falar dessa expressão e não me lembrar de meu pai. Sempre que eu digo, ó pai, se Deus quiser, ele fala, Deus sempre quer, filha. Vê se você concorda aí com meu pai. Estarei lá amanhã, se Deus quiser. I'll be there tomorrow, God willing. Então, para dizer se Deus quiser em inglês, você vai falar God willing. Number 3, combinado. Essa usamos o tempo todo e sem chance de tradição literal. Então, usamos deal. A palavra deal tem diversos usos. Check it out later. Dá uma conferida depois. Mas sempre que quiser dizer fechado, combinado, use deal. See you at night? Deal. Te vejo às nove? Combinado. E como eu digo, sei, entendo, especialmente quando alguém está explicando alguma coisa ou contando algum ocorrido, você dirá, I see. Make sure you press the button to start the machine. I see. Então, garanta que você vai apertar o botão para começar a máquina, para iniciar a máquina. Tá bom, entendi, entendo. I didn't get to join the last meeting. I see. Não consegui participar na última reunião. Eu entendo. E, para terminar, de boa. Essa é bem informal, mas pense na expressão que você usa quando quer expressar que não tem problema. Em inglês, you can say no worries. I didn't ask you before. I'm sorry. No worries. Não te respondi antes. Desculpa. Tranquilo. Não esquenta. Não tem problema. How did you like them? Como você... O que você achou das nossas expressões de hoje? Para resolver sua fluência em inglês, é muito importante que você consiga se expressar bem. E conhecer essas expressões ajudará você a se expressar ainda melhor. Agora, é só incluir essas expressões nas suas conversas em inglês e fugir da vontade de traduzir tudo, literalmente. Em nosso momento challenge, qual expressão você usará primeiro? Dá uma olhada. Deixe sua resposta à pergunta challenge aqui nos comentários. Inscreva-se, clique no sininho para as notificações e deixe seu like também. Inscreva-se, clique no sininho para as notificações e deixe seu like também.